Hoje, a gente vai mostrar como o gás é colocado dentro do botijão. Bora ver! A gente veio até São José dos Campos, em São Paulo, nessa base da Ultra Gás. Aqui os botijões chegam vazios e saem cheios, pronto para serem usados na sua casa. Lembra que a gente já mostrou como um botijão de gás é fabricado? Chegou a hora de ver o envase deles. É por aqui que chegam os caminhões das revendas com os botijões vazios. Esse modelo que ele está carregando é o mais comum, é o P13. Ele tem esse nome porque carrega 13 quilos de gás. Só nessa base chegam mais de 12 mil botijões por dia. E a Ultra Gás entrega mais de 7 milhões de botijões por mês. Para não ter que subir ninguém em cima do caminhão para contar os botijões, eles têm uma câmera móvel que passa por cima e a contagem é feita lá dentro. Junto com os botijões da Ultra Gás, que são esses azuis, chegam alguns de outras marcas. Eles vão ser separados e depois precisam ir para um centro de trocas, que funciona mais ou menos como uma troca de figurinhas. Eles entregam esses e pegam os azuis de volta. O primeiro trabalho vai ser uma seleção visual. O pessoal olha aqui se os botijões não estão amassados, enferrujados, com cimento. E eu não estou exagerando não, hein? Não vai fazer isso em casa. O que der para arrumar aqui, já arruma e volta para a esteira. Mas se precisar de um conserto mais profundo, eles vão para uma empresa que vai fazer uma análise mais detalhada. E aqui também eles olham se está dentro da validade. Aliás, você sabia que botijão tem data de validade? Um novo é para durar 15 anos, mas depois ele pode passar por um processo de requalificação e a vida útil de um botijão pode chegar até 50 anos. Isso, inclusive, você consegue ver no próprio botijão. Olha só, fabricado em 2023, a validade está aqui, 2038. Outra coisa que você pode ler aqui é o peso de cada vasilhame, que é diferente entre si. Cada um tem um peso. Esse aqui tem 13,5 kg, por exemplo. Nesse computador, ele vai digitar o peso de cada botijão na ordem certa. Isso é importante porque depois, quando encher, a máquina vai pesar o bujão inteiro. Não tem como pesar só o gás. E é isso que garante que você está levando para casa exatamente 13 kg de gás. Agora a gente chegou na parte onde o gás vai parar dentro do botijão. Essa máquina aqui se chama carrossel. Nem preciso explicar o porquê do nome, né? Como o processo aqui envolve gás e algum resíduo pode escapar, a gente não pode chegar lá perto com a nossa câmera, nem com o microfone. Então eu vou usar um celular deles que é especial, que não gera nenhum tipo de faísca. O processo é automático. Primeiro vai uma carga mais forte, que enche a maior parte do botijão. E depois vem um enchimento mais fino, que vai devagar até completar 13 kg. Duvido que você tenha visto algo parecido com isso antes, hein? Acho que vale aquele joinha, hein? Saindo do carrossel, uma segunda balança vai conferir se o peso está certo. Tem que ter 13 kg e a máquina tem uma tolerância de só 150 gramas. Mais ou menos que isso, o botijão sai da fila e vai para uma parte que se chama tira e põe. Se tiver mais de 13 kg, o operador tira. Se tiver faltando, ele põe. Me disseram que se eu passar por um treinamento aqui, eu posso mexer nessa máquina, hein? Só que a gente está falando aqui como é que coloca o gás e esquecendo de falar de onde vem o gás, né? Ele vem por esses dutos direto das fornecedoras de gás e é armazenado nesses tanques. O que a gente chama de gás de cozinha tem o nome certo de GLP, que é a sigla para gás liquefeito de petróleo. Ele tem esse nome porque vem do petróleo, assim como a gasolina e o diesel e porque dentro do botijão ele está no estado líquido. É por isso que o botijão e esses tanques precisam ser tão reforçados. Inclusive, olha que legal que você não deve ter visto em lugar nenhum. Aqui eles têm um equipamento que se chama termodensímetro para medir a densidade do GLP. Então ele fica sob pressão e você consegue ver o gás liquefeito. E ele só vai virar gás mesmo, passar para o estado gasoso na hora de abastecer o nosso fogão. Aqui eles têm uma reserva de seis tanques com 50 toneladas cada mais dois tanques com 120 toneladas de GLP. E uma curiosidade muito legal é que o GLP não tem cheiro. E aí talvez esteja se perguntando, mas de onde vem aquele cheiro estranho que eu já senti alguma vez? Ele vem de um gás que não faz parte do GLP que é colocado ali de propósito para dar o cheiro por uma questão de segurança. Aí você sabe se alguma coisa está vazando ou não. Bora voltar para o envase que ainda não terminou não. Depois que o botijão está cheio, ele passa por duas etapas de segurança para ver se não tem nenhum vazamento. A primeira vai checar uma borrachinha que tem ali na entrada que se chama anel O-ring. É esse anel que garante que o gás não vai vazar na sua casa. É ele que faz a vedação entre o botijão e o regulador. Aqui um bico solta um ar sob pressão e se o ar vazar quer dizer que o anel O-ring está ruim. E aí se precisar, o operador faz na hora a troca da vedação. Depois ainda vai ter uma detecção a laser. É um infravermelho que consegue ver o gás. Funciona mais ou menos que nem aquele laser de filme de ficção. Se alguma coisa passar na frente, toca um alarme. No caso, quem passa na frente é o próprio gás e o alarme é só uma luzinha vermelha que tem aqui. E se não passar nesse teste, o operador faz os ajustes necessários para garantir que o gás chegue em qualidade de segurança na sua casa. O ajuste mais legal de ver é esse aqui. Olha só o que esses caras estão fazendo. Ele joga um pouquinho de água com sabão ali por onde está o vazamento. Você consegue ver que está vazando por causa das bolinhas. Depois ele aperta a válvula e deixa o gás sair. Jamais, em hipótese alguma, nem que a vaca tuça faça isso na sua casa. O que ele está fazendo aqui, com toda a segurança, é acionar a válvula para ela limpar e assim o vazamento para. Tudo certo com o botijão. Chegou a hora do banho. Aqui tem uma espécie de um lava rápido com jatos de água com alta pressão e depois os botijões passam por um secador. Toda a água usada aqui é de reuso, que é coletada e tratada aqui mesmo. E essa limpeza serve para tirar pequenos resíduos, sujeiras e ainda prepara ele para o próximo passo, que é a pintura. Nessa cabine, entram quatro botijões por vez que recebem uma camada fresca de tinta. Todos eles passam por aqui. Isso é importante para manter a conservação do botijão e garantir que ele chegue em casa limpo e seguro. Por último, os botijões recebem uma etiqueta que comprova que está tudo dentro dos padrões de segurança e qualidade e a válvula é lacrada com essa maquininha que sopra ar quente. Daqui, eles vão para a última esteira e de volta para os caminhões de entrega e direto para a sua casa. Além do P13, que é o mais comum, que leva 13 quilos de gás, eles trabalham aqui com outros formatos. O P5, o P20 e o P45. O processo de envase é bem parecido, com todo cuidado para colocar a quantidade correta de gás em cada tipo de botijão. E ainda tem o carregamento desses caminhões aqui que abastecem restaurantes, comércio e até indústria. Vou confessar que o envase dos botijões tem muito mais etapas do que eu imaginava. Gás de cozinha é uma coisa essencial para todos nós e a Ultragás toma todo o cuidado. Faz várias checagens e rechecagens, ajusta e conserta o que for preciso para garantir que está tudo seguro, que não tem nenhum vazamento e que tem a quantidade certa de gás. Tudo isso para que o botijão chegue com segurança e qualidade na porta da sua casa para garantir aquele almoço e jantar de todo dia. Se você não assistiu ainda como é fabricado o botijão, vale a pena voltar a fita e viajar lá para Três Corações, em Minas Gerais, onde a gente conheceu esse processo.